Eu escuto por aí frases sobre felicidade, confio na sua capacidade e afins. Eu leio por aí histórias sobre simplicidade que dizem ter humildade e simples assim. Mas é tudo tão diferente por aqui. Te mostram como é no fim da linha, mas não o caminho a se seguir. Te incitam a mudar pra ganhar, mas não te ensinam o modo de agir. E eu continuo lendo por aí, frases e mais frases que dizem que a felicidade está dentro de si. Mas será que de fato é simples assim? E o problema é essa existência nula que eu encontro ao olhar pra dentro de mim. Será que é simples assim? Que eu tenho que achar minha essência pura pra finalmente saber por que eu vim? E no fundo eu acho que sim, é simples assim. E que eu realmente tenho que voltar ao início pra verdadeiramente saber o que há de mim. Em mim. Contudo, me vejo sempre tão perdido que só peço a sorte Pra que ela chegue antes da morte E me faça encontrar o meu princípio Antes que eu seja encontrado pelo fim. Simples assim.